É, meu amigo, hoje eu vou conhecer a voz de Sofia Escobar cantando no Fantasma da Ópera. Mas antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te contar a história do porquê que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, que é maravilhosa. Dia 25 de setembro de 2023, eu coloquei aqui no canal um vídeo do Pedro Abrunhosa cantando uma música maravilhosa, que é muito sucesso dele. O nome da música é Para os Braços de Minha Mãe, e ele cantando com um grupo coral, Alentejano, e um garoto chamado Rodrigo Aleixo, canta que é uma barbaridade. Eu postei o vídeo, o pessoal foi nos comentários falando que eu tinha que conhecer o Rodrigo Aleixo cantando no Got Talent Portugal. Muito bem, então no dia 2 de outubro, cerca de uma semana depois, eu fui lá, peguei o vídeo do Rodrigo Aleixo cantando no Got Talent Portugal. Vi maravilhoso, sensacional, o vídeo foi um sucesso. E o pessoal falou que uma das juradas que estava lá era a Sofia Escobar, que também merecia alguns vídeos, porque ela é muito boa. Disseram pra mim ainda que além de ser um excelente cantor, ela também é atriz. Aí me sugeriram algumas músicas lá. Algumas das que mais apareceram foi Agarra o Sol e O Fantasma da Ópera. Eu até vou confessar que Agarra o Sol apareceu mais vezes, né? Mas quando eu vi que ela cantou O Fantasma da Ópera, eu não resisti, eu tive que assistir. E é esse vídeo que você vai ver comigo agora, meu amigo. Eu sou o Johnny do Carmo, muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou músico, historiador e professor. Adoro compartilhar as minhas opiniões, vídeos de música, vídeos da internet. E sempre recebo muitas ótimas sugestões de todos os meus amigos. E agora, vamos lá pra esse vídeo que eu tô doido pra ouvir. Eu já conheço a música, o Fantasma da Ópera é lindíssima. Já tem reação aqui no canal de outros cantores cantando essa música, né? A Tarra Turunen do Nightwish cantando numa versão fantástica, sensacional. Mas agora eu quero ouvir a versão da Sofia Escobar. Então, meu amigo, se prepara na poltrona, porque eu já falei demais e quero ir pra música. Então vem comigo! Esse órgão da introdução dessa música sempre me aepia, cara. Sério, ele é um arranjo tão gostoso. Toque levemente macabro, assim, né? Por causa do som do órgão e também por causa da progressão da escala. Essa música é maravilhosa. Essa música é linda. Ela tem uma voz de sopura. Soprano bonita, né? Quase um soprano lírico, assim. Maravilhoso. E uma voz muito limpa também na Sofia Escobar. Muito bom. Cara, primeira vez que eu vejo um tenente, né? Minor, agudo mesmo, cantando essa música. Normalmente é um... Quem faz essa parte do fantasma é um barítono. Eu já vi algumas peças, a maioria eram barítonos. Interessante, muito bom, viu? Olha, esse vocalista também é ótimo, hein? Deixa eu ver se eu encontro aqui Marcos Lovett. É o nome dele? Marcos Lovett. Eu não sei ele, não sei se ele é português, de onde ele é, pelo nome não me parece. O nome de um português, posso estar enganado, é claro. Mas a voz assombrosamente linda também, né? Uma interpretação maravilhosa. E tem uma questão aqui que é o posicionamento do microfone de ambos os cantores, mas eu falo daqui a pouco. Caramba! Caramba! Essa música, ela é maravilhosa, né? Não tem como não se apaixonar por uma canção linda dessa. A história do Fantasma da Ópera mesmo, da história, o enredo da peça, é sensacional, né? Conta a história de um cantor amargurado que tem o rosto desfigurado e por isso ele usa uma máscara e passa o tempo todo assombrando o pessoal lá de um teatro. E uma moça, uma das cantoras, acaba se envolvendo romanticamente com ele, é uma história maravilhosa. Agora, uma das particularidades que eu tinha deixado pra falar agora aqui é do microfone, que tá muito perto da boca dos cantores. Traz alguns problemas, por quê? Porque pra você cantar com o microfone de mão, você usa o artifício de afastar o microfone. Cada vez que você eleva mais a voz, que você aumenta o volume, né? A dinâmica, você afasta um pouco o microfone pra o vocal não estourar, né? Enfim, já aqui com esses dois cantores, eles têm que interpretar, têm que ficar com as mãos livres, então o microfone é fixo. O que faz com que você tenha que ter um controle vocal muito mais preciso. Você não pode falar alto demais, senão o microfone estoura. Isso é completamente difícil de se fazer. O que eu tenho que escrever o microfone, né? Você não pode ficar com as mãos livres, mas, você é todo maravilhoso. você não pode ficar com as mãos livres. Eles cantando juntos também fazem um dueto muito bom, né? Bem bonito, a voz dos dois combina muito bem junta. Ele é um tenor, que ele atinge notas agudas, a voz dele tem um timbre agudo, porém o grave dele é muito bom, cara. É difícil um tenor fazer uma voz grave, aquela voz de peito mais cheia, assim, sem cair na desafinação, na semitonagem. Ele tá ótimo, tá ótimo. E ela também, Sofia Escobar, é incrível cantando aqui também. Tem uma voz maravilhosa, um timbre lindo, muito limpo, acho que até já falei isso antes. Mas não custa falar de novo, que é demais, cara. É uma voz linda pra valer. A voz dos dois é perfeita pra essa música. O louco! O louco! O louco! O louco! Caramba, velho! Que que é isso? Meu Deus do céu, cara. Cara, um negócio desse é inexplicável. O que que foi que eu acabei de ver aqui? Amigo, desculpa, eu não sou de fazer isso, mas eu vou voltar o vídeo que eu vou continuar. Eu quero ver essa parte, esse final da Sofia Escobar de novo. Que negócio incrível, maluco! Começou. Olha a voz dessa mulher, cara. Olha a voz dessa mulher, cara. Olha a voz dessa mulher, cara. Você tá louco! Você tá louco! Jesus Maria José, o que que foi isso, cara? Amigo e amiga que frequenta o canal do Jordan do Carmo, eu raramente fico com essa cara de idiota que você tá vendo agora aqui, sem saber exatamente o que falar. Isso é uma técnica vocal impecável da senhora Escobar. Meu Deus, cara. Que cantora, hein? Que maravilha, que voz maravilhosa dessa mulher. E eu, com certeza, vou querer conhecer mais músicas dela. Então você pode se preparando aí, prepara os seus dedinhos pra digitar aqui qual vai ser a próxima música dela que eu vou ouvir neste canal aqui, meu amigo. É sério, eu fiquei totalmente arrepiado, uma música incrível já, né? Mas a voz da Sofia Escobar é quase que não tem explicação, né? Realmente é uma coisa do outro mundo. Eu acho que a Sofia Escobar é um ET e deve estar aqui na Terra pra pesquisar alguma coisa ou pra estar com uma missão específica de colonizar aqui com essa voz incrível, maravilhosa. Sensacional. Sensacional. E sabe o que é sensacional também? A Muval, meu amigo, que faz a edição dos vídeos aqui do Johnny do Carmo e pode fazer um trabalho incrível pra você também. Pode editar seu filme, sua websérie, o seu podcast, talvez, se você queira aí fazer. Fica à vontade, qualquer tipo de vídeo que caiba na internet é com a Muval, meu amigo. E pra entrar em contato com a Muval, o link está aqui na descrição deste vídeo. Você entra lá, fala com o Rafael no Instagram, pelo direct. E aí você, certo detalhe, hein, amigo do Johnny do Carmo, ganha um precinho especial. E como a gente é amigo, né, eu sei que quem é amigo já deixou o like lá no começo do vídeo. Mas quem não é amigo ainda não sabe como é que é, não confia na qualidade, vai deixar o gostei agora. É ou não é? E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal do Johnny do Carmo. Toda semana, pelo menos cinco vídeos, um melhor do que o outro, hein. Vai por mim, que é coisa fina. E eu te vejo no próximo. Fui! Fui!